O tema que se trabalha com o jogo da corda, inicialmente foi o mesmo que a gente escolheu para trabalhar hoje, que é o alimento, mas vocês vão perceber depois que o jogo pode ser adaptado para outros temas. O que a gente vai trabalhar é essa questão da alimentação, então a gente vê a partir desse jogo como é que a sociedade funciona, de maneira geral, vocês vão ver que a discussão vai muito além do alimento, mas a gente vai partir do alimento e aí vai debater como é que esse sistema funciona. Aí, quais os objetivos, então, desse jogo, né? A gente tem uma cartilha explicando tudo e parte de quatro são o primeiro, lá da ponta, as relações entre temas locais e globais, entre norte e sul, o consumo e os impactos. Então, a ideia é, como eu falei, tem essa questão sistêmica, então, ao mesmo tempo que a gente discute sobre a mãe ou a minha esposa que faz a comida em casa ou eu que vou até a feira ou minha esposa que vai até a feira fazer as contas dos meus alimentos, ou seja, coisas locais, e a gente também discute coisas globais. Por exemplo, a soja que a gente planta no oeste da Bahia, que vai para fora do Brasil. Então, o jogo permite ver esses diferentes ângulos. E os impactos que isso traz, tanto localmente quanto globalmente. Aí, o segundo, esse pensamento global, complexo e crítico, que também é um pouco isso, que que forma, de fato, uma teia. O que eu estou comprando aqui, no supermercado, se eu faço a opção de ir no mercado e comprar um leite em pó para dar para o meu filho, um leite ninho, que é produzido pela Nestlé, que é capital suíço e que tem uma fábrica em algum outro lugar, eu estou mexendo nessa rede, nessa teia que tem essa amplitude. Aí, o terceiro, é a conscientização dos impactos do modelo ambiente, saúde, sociedade, cultura e economia. Então, o jogo desperta, nos faz levar em consideração e despertar para quais impactos o alimento tem na sociedade de maneira geral. E aí, finalmente, o jogo permite os pais pensarem em ideias para a gente mudar esse sistema. Então, a gente identifica alguns problemas, a realidade que acontece e aí abre espaço para a gente pensar, tudo bem, a realidade é essa. No mundo que eu estou, o que é que eu posso fazer? De que forma eu posso influenciar para que o sistema mude? De que forma eu posso fazer?